Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Não, não, não. Fogas. Eu trouxe o ferno. Não. Corre, louco. Come on. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vai, acaba logo com isso. Fragile? Meu nome é Fragile. Mas não sou nada frágil. Dessa vez é você que vai quebrar. Será mesmo? Tchau, tchau. Me dá poder, caralho. Ah, tô vendo direito? Você já tá quebrado. Porra! Eu sou Higgs, a partícula de Deus que permeia toda a existência. E você? E você? Gata, você é só uma mercadoria estragada. É você que tá estragado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.